Ao tocar Vem aí torcida, é a Globo sempre em movimento Vai começar o Campeonato Mineiro e todas as torcidas vão estar juntas na Globo E o primeiro duelo é entre Vila Nova e Cruzeiro Amanhã, 5 da tarde, o Estádio do Mineiro 2017 vai ser este Futebol na Globo Aqui é emoção